E aí galera, Alexandre Labs aqui, tô tendo pra vocês mais um guia de Elden Ring Hoje meus amigos, mostrando uma área ultra secreta aqui do castelo Tempezuel Que muito provavelmente você não explorou, ok? Vou mostrar pra vocês como chegar lá, é bem legal mesmo, beleza? Espero que você goste do vídeo, lembrando que esse vídeo vai estar na nossa playlist de guias de Elden Ring Temos duas playlists de Elden Ring, vou deixar ambas na descrição Uma com os guias, outra com o nosso detonado, que está saindo em paralelo, beleza? Se você puder me dar uma moral, segue no Instagram, Alexandre Labs Eu faço lives na Twitch, é só procurar por LapsTV Então é isso meus amigos, dados recados, bora pro vídeo Pra acessar esse local secreto, aqui dentro do castelo Tempezuel Um bom ponto pra gente começar é a cela isolada Que é aquele local de graça que fica anterior à batalha do Godric O que é o último local de graça que a gente acessa antes da batalha Beleza? E lá nesse local secreto a gente vai conseguir uma semente sagrada, tá? Então isso já vai ajudar também a aumentar os nossos frascos Beleza? Vamos lá então, vou mostrar aqui a localização pra vocês Se você vier aqui, é onde acontece a batalha Mas a gente vai fazer um outro caminho Que muitos aí vão acabar passando completamente batido por isso aqui, beleza? Então vai ser um negócio meio plataforma, né? Corre e pula Agora a gente tem muito disso, dessa exploração em level design do jogo Que vai explorar muito essas beiradinhas de castelo, locais que você não imaginava que você poderia ir Mas você pode, tá? Vamos seguindo Basicamente, esse local aqui Não tem muitos inimigos Você pode seguir tranquilo Aqui tem uma runa dourada Guerra de forja nível 1 Segue o corredor Aqui tem dois caras, pode ignorar De boa Segue em frente Pula aqui Continua descendo Aqui até parece aquele local Não sei se vocês lembram Porque a gente sobe pela lateral do castelo Só que do lado inverso, né? Runa dourada de nível 5 Era do arco-íris Continuemos Em frente Aqui você pode abrir essa porta, tá? É um atalho pra câmera lateral do elevador Ok? Se você precisar Se você cair aqui no caminho Volte pra ela E aqui a gente vai continuar descendo, tá? Tem uns morceguinhos chatos aqui É bom eliminá-los antes Pra evitar problemas Aqui muito cuidado, tá? Corre e pula Guerra de forja 2 Pode continuar descendo Runa dourada 2 Os ratinhos chatos aqui Pronto Problema resolvido Ratazona Tá aí, vencida Flor venenosa Chama do rancor Chamada de rancor E aqui, ó É o local secreto A gente chega, tá? Então ele fica aqui nessa área Olha a quantidade de itens Só que Você vai ter uma surpresinha Não muito agradável, tá? Olha quem tá aí Muito cuidado nessa hora Prepara o escudo E vamos pra cima Já tem Tem vídeo aí no canal Mostrando como farmar Resina de fogo, tá? Sai de perto É bom esconder Quando ele explodir assim Bate bastante Bate bastante Mais um pouquinho Mais um hit E tá aí Derrotado E ele nos dá Uma semente dourada Maravilha Mais uma aí E com certeza Pode faltar Os seus itens, tá? Vai pra aumentar A quantidade de frascos E logo mais Eu vou postar um vídeo No canal também Mostrando a localização De todos os frascos Eu vou ir fazendo isso Por áreas do jogo Linkgrave Liurnia E etc A gente vai postando aí De forma Organizada No canal Beleza? Então tá aí Um local secreto Muito louco E que Com certeza Vai te surpreender Né? Vai te surpreender aí Porque provavelmente Você já ficou Bem Assustado Com A complexidade E a beleza Do Castelo Tempezuel Em termos de Level design E agora Você Encontra essa área Aqui também Que dava pra ver Lá de cima Inclusive, né? Essa cara Feiosa Que fica aqui Embaixo, tá? Esse foi o vídeo Meus amigos Eu espero que vocês Tenham gostado Não esquece de deixar Sua avaliação E um comentário Pro YouTube Entregar o vídeo Pra mais pessoas Dá uma olhadinha Na nossa playlist De guias Que está aí Na descrição Acompanhe nosso Discord Se quiser também O link está aí Na descrição Mas é isso então Eu vou ficando por aqui Vejo vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Tchau 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 Tchau